Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria fazer mais um unboxing com vocês aí de um item que chegou pra gente do AliExpress, tá? Nessa cartinha aqui, parece um envelope de cartinha normal aqui, mas vocês já sabem o que é pelo título e também pela thumbnail, mas a gente vai conferir aqui na prática como que é esse item, beleza? A gente também fará alguns testes também pra gente poder testar o produto na prática e também, quem sabe, até indicar pra vocês, caso vocês queiram adquirir também, beleza? Então, antes, galera, de a gente começar aqui, aquele que poder deixar um gostei, compartilhar e falar pros amigos, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Antes da gente abrir aqui, demorou 18 dias, tá? Desde o momento que foi postado até o momento que chegou pra mim, tá? Então demorou 18 dias corridos aí, cara, achei muito rápido. Eu tô, assim, eu tô dando sorte nos itens que eu tô comprando no AliExpress. Já comprei um outro item lá no AliExpress, tô esperando chegar. Vamos ver se também vai ter essa média aí de 18 dias, tá? Mas eu tô achando bem bacana. Paguei R$142,00, não paguei nenhum tipo de taxa. Não fui taxado, não paguei aquele frete, né? Que é uma espécie de taxa que a gente paga pro correio, barra frete de R$15,00. Eu paguei R$142,00, acho que foi R$142,00 mesmo, se eu não me engano, e chegou pra mim sem pagar taxa nenhuma, tá? E eu acho que foi R$142,00 ou R$146,00, beleza? Mas eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser adquirir também. Chega de enrolação, a gente vai usar uma tesoura aqui. A gente vai cortar aqui, nós vamos cortar aqui. Eu tô vendo onde é o melhor local pra gente cortar, pra não ter dano no produto. Eu vou cortar por aqui, ó. Que eu acho que fica melhor. Vou cortar por aqui, ó. Eu acho que a gente não vai ter dano nenhum no produto se a gente cortar aqui. Pelo menos eu espero, beleza? Então eu cortei aqui e a gente vai conferir na prática aqui o que eu comprei, o que eu adquiri aqui pro canal que a gente vai utilizar. Vai ser muito bom. Eu tô falando do micro SD, um cartão de memória de 256 GB, cara. Eu paguei R$142,00, como eu disse pra vocês, lá no AliExpress. Não sei se é original, não tenho noção, não tenho ideia. Mas nós iremos fazer alguns testes aqui, a gente irá conferir na prática, tá? Vocês podem ver que tá tudo aqui em japonês, tá? Coreano, sei lá o que é. Mas a gente vai testar se realmente ele funciona, se ele tem uma velocidade boa ou não, beleza? Aqui tá falando que tem uma velocidade escrita de 100 MBS, né? 100 MB, não, 100 MB, né? Ou seja, 100 MB por segundo. Assim diz o produto e também no site, tá? Aqui atrás aqui, algumas informações também, ó, tá? Mas tá tudo em chinês, coreano, não sei que língua é essa aqui, tá? Tá mandando a gente cortar aqui pra poder tirar o produto. Nós faremos isso. Aqui, né, SanDisk, eu não sei se é original ou não do SanDisk, né? Mas tem logo aqui também em japonês ou coreano, tá? 256 GB, 100 MB de escrita, né? 667 vezes, não sei se vai ser rápido, a 1. E a gente vai abrir ele aqui, vamos ver ele. Vamos fazer um teste no PC pra ver se realmente ele tem uma escrita bacana ou não. Com certeza não vai chegar, né, cara? 100 MB por segundo aí não vai de escrita, né? Quando a gente põe alguma informação nele, ele faz a escrita no cartão de memória 100 MB por segundo. Eu acredito que não, tá? Mas vamos ver, vamos fazer uns testes aí, tá? Eu vou cortar aqui, igual ele tá pedindo pra gente cortar, né? Eu gosto de sempre seguir as informações que o próprio fabricante manda, né? Mas aí eu não sei pra que a gente... Ah, tá, a gente abriu aqui, ó. Ele fica tipo um papel envelope também, então a gente pode abrir ele um pouquinho a mais aqui também. Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar esse aqui. É, eu acho que não. Cara, você quer saber? Isso aqui eu não vou utilizar mais, né? Então vamos abrir aqui. Tentei seguir as informações do fabricante, mas não foi possível. Vou deixar aqui de lado. Então tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar pra gente aqui. Então tá aqui o nosso micro SD. Acho que vocês estão conferindo aí. Tá escrito aqui que é ultra, tá? Eu vou tirar ele aqui e eu vou tentar mostrar pra vocês. Vamos ver agora como é que abre. Tá falando que é open aqui, né? Cara, esse negócio é bem complicado, velho. Pera aí. Cara, eu não vou utilizar esse aqui mais, então... Acho que eu não vou ter dó, não. Eu só não posso cortar o cartão de memória, né, cara? Eu não cortando o cartão de memória tá ótimo. Nossa, né, que dificuldade pra abrir um cartão de memória, cara. Pra que que eles mandam assim? Podia ser uma coisa mais fácil, né? Porra! Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui eu já consegui tirar, então, tá? Tirar primeiro isso aqui. Acho que vai cair tudo de uma vez, né? Beleza. Acho que agora deu... Deixa eu focar aqui, câmera. Foca aqui na minha mão. Beleza. Então, aqui a gente tem aqui um adaptador, tá? Então, se a gente quiser colocar ele numa câmera ou algum produto, até mesmo notebook que tem essa entrada aqui, a gente consegue colocar, tá? Então, a gente consegue fazer isso aqui. A gente coloca o cartão de memória aqui embaixo aqui, tá? A gente coloca o cartão de memória aqui e aí a gente pode colocar nesses adaptadores maiores, tá? Esse aqui é o nosso cartão de memória. Agora, eu vou tentar colocar ele aqui do modo que vocês irão enxergar, tá? Então, deixa ele aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui o cartão de memória Ultra, né? SanDisk Ultra de 256 MB A1, tá? Eu vou colocar isso aqui no PC, galera, e vamos ver na prática se realmente ele tem toda essa velocidade ou não, beleza? Cara, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Eu tenho um desse aqui no Switch que eu utilizo de 64 GB, desculpa, 64 GB, e aí eu vou utilizar esse agora no lugar dele, porque eu acho que dá pra gente gravar muito, mas muito mais jogos mesmo, né? Se a média de jogos que a gente tá tendo aí no Nintendo Switch é 16 GB, a gente vai ter mais ou menos aí pra gente colocar de 15 a 16 jogos aqui tranquilamente, né? Coisa que eu não consigo hoje com 64 GB. Então, a gente vai fazer o teste desse pequeno aparelho aqui, ó, pequeno, né? Cara, é muito minúsculo, né? Saber que isso aqui tem 266 GB, cara, é muita coisa pro negocinho tão pequeno desse aqui, beleza? Então, vou fazer o seguinte, vamos mudar aqui a tela, então, vamos passar pra tela do PC, vamos conferir na prática como é que é a escrita dele, beleza? Então, aguenta a mão aí. Galera, tamo de volta aqui, então, a gente vai fazer o teste agora na prática pra ver quanto de memória que a gente tem no SSD, no SSD não, no microSD. Eu já coloquei aqui no computador através de um adaptador USB pra microSD e a gente, microSD, cara, tô falando tudo errado, mas vamos lá, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse computador aqui, vocês podem ver, galera, que essa, deixa eu, aqui, vou ver se na hora da edição eu dou um zoom, tá? Então, essa repartição F aqui é o do cartão de memória, então, a gente tem 238 GB livre, então, não veio 256. Não esperava isso mesmo, porque eu sei que consome um pouquinho. Aqui, vocês podem ver aqui, ó, que ele tá com 238 de espaço livre, tá? Então, é tranquilo, é aceitável, não tem problema nenhum. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou formatar ele aqui pra gente não ter problema nenhum. Eu vou deixar em XFET, por quê? É o padrão que eu vou utilizar no Nintendo Switch, cara, então, eu já vou deixar ele aqui, beleza? Então, vamos por aqui, tá perguntando aviso, já concluiu a formatação, tá ok. Ok, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai utilizar esse programinha aqui, H2Test, cara, pra gente fazer um teste de velocidade no microSD, tá? E aí, eu vou colocar aqui e vou selecionar qual que eu quero, cara. Vamos ver aqui, eu nunca mexi nisso aqui, então, eu não sei. É o F que eu quero. O que que ele vai fazer, basicamente, cara? Ele vai escrever vários arquivos aqui, ele vai fazer uma certa colagem de arquivos aqui dentro aqui e vai ver quantos minutos que ele vai demorar, tá? Então, aqui, escrever mais verificar, tá? Então, ele tá falando aqui, né, atenção, tudo mais, ok. E agora, a gente vai ver aqui a velocidade de escrita dele, cara. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá colocando aqui, olha, o tanto de coisa que ele tá colocando aqui, tá? Então, bem interessante, olha, o tanto de espaço que ele tá colocando. E a escrita dele tá dando uma média aqui de 17,8 megas por segundo. Não acho isso pouco, mas também não acho isso muito. Meu microSD, né, o outro que eu uso no Nintendo Switch, ele tem mais ou menos de tempo, assim, cara, eu acho que 12, 14, esse aqui tá indo pra 17,8. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar aqui pra encher. Me assusta bastante porque aqui ele tá falando, olha, que vai demorar 3 horas pra poder encher ele todo, cara. Claro que a gente não vai fazer isso, a gente já tá escrevendo ali, ó. Vocês podem ver que já tá quase com 1 giga aqui. Tá relativamente rápido, cara. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Eu não vou deixar tudo, tá? Então, assim, vou deixar apenas um pouco aqui pra gente poder ver quanto tempo que ele vai demorar pra colocar aí 16 gigas, mais ou menos. Eu acredito que vai demorar bastante tempo, cara, porque, olha, pra você ver, até 1 minuto e 10 ele tá com 1.2 gigas, cara, ou seja, né, agora já tá com 1.300, então 1 giga e 300 megas ali em 1 minuto e 20 e tal. Então, é só a gente fazer a média dele aí e a escrita tá dando 17 MBS. Por que que eu tô falando? É MBS, agora tá certo, né? Ah, não sei. Ele tá gravando aí a 17.4, 17.8 megas por segundo. E como eu falei pra vocês, não acho isso pouco, mas também não acho isso muito, cara. Eu queria que fosse um pouquinho mais rápido, mas fazer o quê, né? Pelo preço que eu paguei, paguei 142 reais, demorou 18 dias, pra um cartão aí de memória que tem bastante espaço. Acho que vai ser muito bom pra eu usar no Nintendo Switch. Acho que isso não é ruim, né? Fazer o quê? Vida que segue. Então, galera, vocês podem ver aí a velocidade dele. Quem quiser, é só baixar esse programinha aqui, ó, H2 Test, cara, que vocês conseguem tranquilamente fazer o teste nele. Não só nele, mas em qualquer outro tipo aí de cartão de memória, tá? Pode ser HD, pode ser SSD, qualquer coisa que grave arquivos, a gente pode fazer o teste aí, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, que tá dando quase 2,5 GB, tá demorando aí 2 minutos e 27, 2 minutos e 30 aí pra ter 2,600. Então, é assim, é rápido, até que não é muito demorado, mas poderia ser mais rápido ainda. Mas, então, galera, basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Um unboxing... Um unboxing... Oh, meu Deus! Um unboxing barra teste desse aplicativo aí também, né? Porque a gente tá fazendo um teste nesse aplicativo. É a primeira vez que eu tô testando, usando, utilizando ele pra fazer esse tipo de teste. Isso é bem legal. E também um unboxing e teste aí do cartão de memória, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e eu fui!